Música Fala galera, moleque aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um modo de carreira aqui com o Everton Estamos aqui no episódio 39, se não me falha a memória, estamos na primeira colocação e 5 pontos de distância do Chelsea E hoje a gente pega aqui o Spurs fora de casa e na sequência com o time reserva a gente vai ter que pegar o Liverpool Porque dois dias depois tem o grande confronto com o United galera, a gente tem 4 jogos contra o Manchester Vamos lá então, o time reserva aqui selecionado, bora pra cima do Spurs fora de casa Eles estão ali na terceira colocação, a gente tem que parar de deslizar né O Chelsea tá a 5 pontos somente de distância, bora lá pra cima do Spurs Vamos lá então, o White Hart Lane para Spurs e Everton Aí tá o Walker né, que era do Spurs Mas eles também tem o Coleman que era aqui do grande Everton Vamos avançar aqui pra gente ver a escalação do Spurs que tá aí na terceira colocação com 32 jogos já Beleza Kane, Eriksen, Chadri, Lamela, Manson, Dembélé, Roosevelt, Hogan, Aderville, Coleman e Lohi É isso aí galera, bola lá pra cima dos caras, rola a bola, tá valendo Lateral no cabo de ataque, Bernal mandou pro Gundogan, vamos ver se dá certo de novo o Gundogan Eita, 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 faltinha, 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 dá faltinha aí mano Olha o Rudy Lohi Galera, vou fazer o gol olímpico aqui hein, se eu for fazer o gol olímpico eu sou foda Nossa Eita, Lohi Que isso hein, galerão Vão tá furada, parceiro Olha lá galera, nossa Tá lá, 1x0 Brincadeira galera O Gundogan Já mandou essa bola no Laka Laka recebeu, adiantou Bateu pro gol Laka, Lohi Olha o Kane Não, vou marcar ele Bora, Marquinhos Ah, merda, merda, merda Manson Mason galera, é Mason o nome dele É o Mason Eita, meu irmão Olha isso Ah não, velho Ah não, a sorte tá do nosso lado e eu faço essas coisas Ah, vou falar o que? Vou falar o que galera, vou falar o que? Ah, mano 1x1 Que porra, meu irmão Escanteio galera, vou tentar fazer aquilo lá de novo Vamos lá Vai Lohis, manda pra dentro Lohis Quase ele mandou pra dentro hein, galera Não, vai de novo Será que é algum glitch isso aqui, galera? Vamos lá, Lohis Ah, agora não deu, agora não deu Nossa, que passe do Lacazette, mano Vamos lá, com a pasta do Tchernanoglu não aguenta não Vamos, Lacazette É agora, moleque Ah, não Esse goleiro é um tormento Ah, galera, eu dei o carrinho ali por trás, mano Expulso Um Dogan expulso, velho Por que que eu dei esse carrinho, mano? Eu sou um idiota, olha lá Affe, mano Primeiro tempo aí acabou, galera Mudei a formação aqui pra esse 3-5-2 Eu coloquei aqui o Marquinhos e os Stones na zaga E coloquei o Eric Dyer O Bernard joga de ME Então é aqui que ele vai ficar O Lucas joga de MD É aqui que ele fica A nossa ausência vai ser o Gundogan aqui de volante E o outro volante aqui é o Rude E aqui fica Lacazette e Borolo no ataque Bora aí tentar buscar alguma coisa contra o Spurs Porque o Chelsea tá ganhando Falta pro Tottenham novamente Eriksen, cobrou o Eriksen Bola vai pra fora Opa, opa Vocês erraram, vocês erraram Lacazette Ah, voltou Nimin Aqui, Depay Vamos, Depay Faz o corte Depay Invadiu a área Depay Bateu Perdeu Bololo de novo Vai Bololo Vai Bololo Gol Calma que o Bololo tá na área, mano Calma, calma Bololo tá ali pra resolver, mano O Depay fez fila Bateu, perdeu O Bololo bateu, perdeu também Mas aí no rebote Bololo Tem que ter calma Tem que ter calma Valeu, Bololo Mito Ah não, Eriksen Sai daqui, Zika Sai daqui Kane Leno Haha Caralho Eu nem pensei nisso, galera Só sei que o cara bateu e mandou pra escanteio Tá lá, vamos lá Escanteio pro Tottenham Tottenham Vem bola na área Lamela Cobrou Pra fora Ah não, eu tô de brincadeira Ele perdeu Ah não, galera Eu tô pedindo Eu tô falando Tottenham Ganha esse jogo Pelo amor de Deus Ah não Boa, Leno Duas vezes a sequência, mano Hashtag Brunelli Filho da... Ah não Tá de brincadeira Ih, erraram Bora, Lucas Passa ali Vamos, Bololo Não, é o Laca Eu confundo, galera Danado Vamos, Laca Passou Nossa Que passada linda Lacazete Bate pro gol Que golaço É nóis É nóis Oxi Nossa Fiz na cagada Só com a memoração, galera Segura o M1 E eu coloquei os dois analógicos pra baixo Hahaha Com a memoração bizarra Laca Mito Laca Nossa Véi Na gaveta, mano Olha lá Puuu Tá lá Com a memoração a gente consegue a vitória contra o Spurs Boa, time Vocês acompanham o finalzinho do jogo aí, galera? Acho que não tem mais nada pra acompanhar, né? Só mais um último ataque aí do... Ai, caraca Não, eu não vou tomar o gol, não, né? Fala sério Não, fala sério Fala... Ah, não Só pode ser brincadeira isso Só pode ser brincadeira, galera Isso Tira daí, Joystones Boa Final de jogo Que vitória sobre o Spurs 3x1, galera É isso aí Vamos lá então, galera Partida decisiva aqui nas semifinais da FA Cup Um clássico contra o Liverpool Do outro lado da chave A gente tem o Chelsea Que já se classificou pra final Caramba O Chelsea tá na final da FA Cup E pode ir à final da Champions League Já pensou, galera? Everton e Chelsea na final da FA Cup E da Champions League? Seria épico, né? Mas pra gente sonhar com essa hipótese A gente tem que fazer o nosso papel Vamos aqui pegar o nosso querido Time reserva Bem descansadinho O time tá em ótimas condições físicas E vamos lá pro jogo, galera Então vamos lá, galera O Wembley recebe Liverpool E Everton Olha o mosaico do Liverpool Que coisa linda, hein? Mas a gente não vai se intimidar por isso aí não, né, galera? Nossa Não mesmo Olha o nosso mosaico Que lindo Lindo demais E pra dar uma descontraída, galera Eu desbloqueei os uniformes clássicos lá no catálogo E aí eu coloquei o uniforme clássico do Everton E do Liverpool Nossa Que mosaico, hein, galera Porra E é isso aí, ó Os uniformes clássicos do Everton e do Liverpool, né? Bem bacana Eu gostei dos uniformes Achei bonito E coloquei, galera Vamos avançar aqui pra gente ver O time que a gente vai enfrentar Skirto Sturge Estão no banco, né? Lucas Neva Origi O time titular vem com BNTK Balotelli Firmino Henderson Lalana Alberto Moreno Klein Ilori Sako E o Lovren Beleza O nosso time vocês já conhecem Rolou a bola Tá valendo, galera Valendo uma vaga Na final da FA Cup Um título que a gente não tem Ai, quase roubei a bola É um título que a gente não tem E a gente tá atrás aí Dessa triplice coroa, né, galera? Que seria a Barclays A Champions League E a FA Cup E a gente já vai vindo pro ataque aqui, hein, galera? Tocando essa bola Muito bem Ó lá, galera Vamos tocando essa bola Vamos tocando essa bola Ah, não Perdemos Não, Paulo Recuperamos Isso Vamos tocando essa bola Já mandou ali em cima No Inac Devolveu Lucas Lima Bateu pro gol Miole Balotelli Que bolão Isso Falou Ah, mano Eu ia chamar o cara de lixo E eu faço isso Eu sou um lixo Na mão Não, 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 não Não, não Ah, galera Não foi pênalti É isso aí, juizão Eu tenho que ficar do lado do Everton, mano E, galera, aos 20 minutos de jogo Uma curiosidade aqui Que pode fazer a gente querer Ainda mais ganhar do Liverpool Peraí que eles estão vindo pro ataque Eita Bem, tem que Vamos, pega essa bola aí Foi nada Foi nada Caramba Então, galera É... Ah, não, peraí Não Balotelli Bateu pro gol Balotelli Dragovski Então, galera Na final Da Da própria FA Cup A gente enfrentou o Liverpool E perdeu pro Liverpool E a gente tem esse Reencontro aqui, né Nas semifinais agora E a gente pode Vencer o Liverpool E vingar a final perdida E os caras estão brincando Comigo aqui, né, galera Opa Ah, eu apertei quadrado Pra dar o bote Cara, chutou Mas é isso aí, galera Uma motivação É que a gente perdeu A final da FA Cup Pro Liverpool E a gente tem que se vingar aqui Opa Passou bonito E Reanatio Vamos, Reanatio Já mandou essa bola ali No Florenzi O nosso lateral Que joga de meio campo Joga de tudo Ele já mandou lá embaixo No Inak Puta Que golaço Gol Foi da comemoração lá Toin, 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 toin Essa comemoração é muito louca, galera Tá lá Inak Williams Que golaço Eu não fiz a dancinha do Sturge, galera Do Sturge, né Do Sturge Porque da última vez Que a gente fez isso A gente Tomou naquele lugar, né Mas é isso aí Golaço do Inak Williams Boa, garoto 1x0 Opa Opa Os caras Moscaro Miolet Tá lá pra salvar O Liverpool Lallana Mandou a bola No Roberto Firmino Opa Lá no BTQ Correu o BTQ Chegou, mano A gente chegou também Cruzamento do BTQ Na área Dragou Que fica com ela Isto red Eita Olha o Sturge Divino Foi brincar Firmino bateu Pra fora É falta Eu vou cobrar Curtinha aqui No casemito Isso Eita Eita Eu vou mandar A bomba Então Eu vou mandar A bomba Na trave O rebote Inak Williams Manda ficar quietinho Não, cadê Eu não consigo fazer Pra eu mandar ficar quietinho Não consegui Vocês viram Que eu mandei No comecinho ali Não, foi o Jethro Williams Eu sei que foi o Inak Tá lá Quero ver vocês empatar E virar agora Jethro Williams Manda pro fundo do gol E a garante A garante A garante E aí Garante A nossa vaga Na final Da FA Cup 2x0 Iori Lori Sei lá O nome desse cara Eita bolão Nossa Pega a bola do cara É o Firmino Eita Já mandou Lallana Lucas Leiva Vamos time Vamos time Nossa Lucas Leiva Que isso Pra fora E é final De jogo Galera E a gente chegou Na final Da FA Cup Galera Tá lá Mais uma vez A gente chega Na final Da FA Cup Agora a gente Precisa ganhar E é isso aí Galera Vai ser Chelsea E Everton Nas finais Da FA Cup Pode ser que também Seja a final da Champions League Não sei Quem sabe E no episódio que vem Galera A gente vai pegar O Manchester United Pela ida Das semifinais Na Champions League Vai ser um jogão E a gente vai dar O nosso melhor Galera Assim como foi Contra Juventus Contra o Real Madrid A gente vai dar Tudo De nós Dentro de campo Pra cavar Essa vaga Na final E já na Barclays Aqui galera O Chelsea Continua A 5 pontos De distância Eles não Perdem Galera Eles não Perdem De jeito nenhum Mas é isso aí Galera A gente continua A 5 pontos De distância A Barclays Tá se encaminhando Pro final É só a gente manter Essa boa fase Que o time todo Tá Que a gente levanta Essa taça Mas então É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado De mais esse episódio Boa sexta-feira Pra vocês Curtam bastante O final de semana Segunda-feira Eu tô aqui de volta E a gente se vê Beleza Eu vou ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like O favorito Comentei Que eu tô respondendo Sempre todos os comentários Eu vou ficando por aqui Valeu Fala um abraço Muito obrigado Por você que assistiu Esse vídeo até aqui E tchau